Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a esta aula de hoje, onde nós mostraremos para você como seja fácil, em cinco passos, criar o nosso site. Atenção, esta é uma aula só de como criar o site. Cada aula, depois, vai aprofundada nas aulas que estão na frente deste curso. Então, este é só nos explicar os cinco passos necessários para você consente-lo a alcançar mais rápido a criação do seu site. Tudo bem? Vamos à frente. Agora, o primeiro passo com o Wordpress é com certeza que o dia inclui o tema. Que que é o tema? O tema é isso. É o modelo do nosso site. O primeiro passo consiste, no caso que o tema, você não goste deste tema, e quer porre o tema pessoal que você quer, é só andar nesta parte de cima, temas, e adicionar um novo tema. Cada aula depois explicará cada item um por um, tá? Agora, eu estou dando só o mínimo para você entender como tem que mexer com este criador de site. Muito legal. Vamos aqui. Então, a gente instalou o tema, que depois verão tudo em cada aula, por cada item. O segundo passo, neste caso, dado que se fala de um site, é criar uma página, condicionar nova página. Aqui você põe o título, o título da página. Aqui põe o conteúdo, a possibilidade de adicionar foto, imagina ou vídeo, o que quiser. Ok? Uma vez criada a página, nós voltamos de novo o nosso pannello de controle, e, uma vez criada a página, vamos em menu, para adicionar um menu, criar um menu através desta página, depois que depois tudo vem explicado na aula, certinho. Adicionar um menu, salvando, a gente adiciona um menu, em este caso é lateral, mas cada template é o seu, ou até a altura normal, tudo, várias alturas. agora, 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 não aves criado o menu, nós vamos no footer, o fundo. Vamos a mudar o fundo. se você quiser, personalizar, onde você muda o nome do site, a descrição, se quer por uma imagem, imagina do cabeçalho, imagina do fundo, o menu, o widget, este precisa para dar uma estética no nosso site. No caso do site, uma vez criada a página, é consigliado por uma página estatica, escolher a página que você quer por, porque o site não é dinâmico como o blog, então precisa por uma página. Uma vez feito tudo isso, salvar e publicar, fechar aqui, e andar na área do widget. Widgets são, por exemplo, neste caso, a área do widget é esta aqui, mas tem widget, tem plugin, por exemplo, que aparece no meio da tela, aparece no lado, cada um depois pode pegar todos os plugins que você quiser, acessando, semplicemente, aqui embaixo. Vou mostrar para você. Oh, desculpa. Ok. Generar e personalizar. No momento que você acessa a área do widget, vai em adicionar widget, e já aparece uma lista. Ok? Está vendo? Ok. Está legal. Poi, cada item será explicado aqui, não vou prolongar muito, porque é uma coisa bem rápida, cada item será explicado na aula em seguida. Uma vez adicionado isso, pessoal, o site é pronto para você mexer, para você publicar, para você fazer o que quiser do seu site. um forte abraço a toda galera que está me seguindo e a gente se dá um toque na próxima aula. Da o vosso Mauro agora é tudo. Um abraço forte. tchau, tchau, galera, até logo! tchau, 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 Obrigado.